Naquela noite sem lua Em sentido proibido, tentei fazer, marcha atrás, mas disseste divertida Que o sentido tanto faz, se a lua não tem saída Que o sentido tanto faz, se a lua não tem saída Começando a sentir frio, e sendo já noite morta Ao ver um lugar vazio, estacionei na tua porta Ao ver um lugar vazio, estacionei na tua porta Que sentido tão perverso, teve essa noite sem lua Andar em sentido inverso, para acabar na tua rua Andar em sentido inverso, para acabar na tua rua Se faz sentido, não sei, mas não estou arrependido Dos sentidos que encontrei, nessa noite sem sentido Dos sentidos que encontrei, nessa noite sem sentido Dos sentidos que encontrei, nessa noite sem sentido Diz quem já me ouviu cantar Que quando soa o meu canto Na terra inteira estremece E os rios perdem o mar E as pedras rolam de espanto E até o mal se encarnasse E os rios perdem o mar E as pedras rolam de espanto E até o mal se encarnasse Diz quem meu fado conhece Que ele enfeiteça e encanta E como ouvir o sonho É paixão que entretece Os rios de quem eu canto Porque o meu fado tem dono É paixão que entretece Os rios de quem eu canto Porque o meu fado tem dono Eu canto para procurar Naquele que já foi meu E a morte me arrebatou Não desisto de cantar Chamando o nome do Orfeu Em todo lado ao outro Mesmo que eu saiba fechado No inferno mais profundo E não me aguardo outra sorte Leve comigo o meu fado Vou até ao fim do mundo Para me ler a sua morte Levo comigo o meu fado Vou até ao fim do mundo Para me ler a sua morte